Bom dia a todos, boa tarde na verdade. Quero de início agradecer o convite do presidente Nacalheiros a todos pela oportunidade de estar aqui endereçando as vossas excelências. Como toda apresentação, eu acho que houve isso na primeira fala do professor Fernando Monteiro e eu vou voltar, vocês vão ver um monte de números. Os números que mais importantes para mim são obviamente o fato do crescimento muito rápido ao ritmo de 6% ao ano acima da inflação do gasto do governo federal. Isso é mais do que o crescimento do PIB que ficou na faixa de 2,6% ao ano. Por trás de todos os números de gráficos que eu vou trazer, a mensagem é simples, é impossível continuar aumentando o gasto nesse ritmo. Isso é um problema de economia quase doméstica. O país já gasta muito mais do que a recada. Se continuar crescendo o gasto muito mais do que a recada, vai gerar uma dívida, a dívida vai explodir e vai acabar uma situação semelhante ao que a gente vê hoje em estados como o Rio de Janeiro, por exemplo, meu estado natal. Obviamente há uma diferença, o governo federal emite dinheiro, provavelmente no caso do governo federal o que a gente vai ver é uma volta da hiperinflação que vai afetar a pobreza, desigualdade e assim por diante. Então, a questão que está colocada para os senhores é muito simples. A gente vai adiar uma solução e permitir a volta da hiperinflação ou a gente vai atacar um problema que está colocado. A segunda mensagem que eu trago é que a janela de oportunidade para atacar esse problema pode estar se fechando. A eleição do Donald Trump como presidente americano muda muito a situação internacional e, portanto, esse interregno benigno a que o Banco Central se referia. Pode ser que já no começo do ano que vem a situação de financiamento externo fique muito mais complicada, as taxas de juros subam e o espaço para uma solução, mesmo uma solução muito suave como essa que está colocada agora, se feche. E aí a gente vai ter perdido uma oportunidade de fazer uma mudança gradual e colhendo benefícios antecipadamente. Essa é a mensagem. Agora os números e gráficos. Esse é o resultado primário do governo central. É a diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias do governo. Como vocês podem ver, a gente saiu de um superávit pouco superior a 3% do PIB em 2011 para um déficit que beira os 3% do PIB no último resultado. Ou seja, a gente teve uma deterioração fiscal de mais que 6% do PIB em cinco anos. Obviamente, se vocês acreditassem que desajuste fiscal promove crescimento, vocês deveriam imaginar que com 6% de queda do resultado primário, o Brasil deveria estar crescendo para lá de crescimento chinês a essa altura do campeonato, fôssemos nós acreditarmos que era só um problema de impulso fiscal. Obviamente, não é. O impulso fiscal não gerou crescimento, o impulso fiscal gerou contração do PIB. Esses 6% do PIB pesaram fortemente no total do déficit do governo, aí incluindo juros, pagamento de juros. Vocês veem que o governo tinha um déficit de pouco superior a 2% do PIB, hoje em dia está a mais de 9% do PIB. Um aumento, portanto, de 7 pontos percentuais, dos quais, mais de 6 pontos percentuais, foram a piora do resultado primário. Não foram juros. Foi a piora do resultado primário que fez com que o déficit do governo explodisse muito acima dos 2% do que vinha antes. Foi o aumento do gasto acima das receitas. Obviamente, quem gasta mais do que arrecada na faixa de 10% do PIB, precisa que alguém pague essa conta. E o governo foi pegar esse dinheiro no mercado pegando dívida. O resultado? Um aumento explosivo da dívida. A dívida sai do 53% do PIB ao final de 2013 para um patamar que já supera 70% do PIB. É simples, de novo, isso é economia doméstica. Se você gasta 10% do PIB a mais do que você arrecada, você precisa que alguém empreste e a sua dívida sai aumentando em um ritmo muito grande. Obviamente, o problema é que esse caso se compõe, porque se você deve mais, você tem que pagar mais conta de juros. E, portanto, ao desajuste primário se soma a necessidade de pagar juros sobre uma dívida que está ficando imensa. Sem pé que a nossa dívida vai explodir até o final desta década. Até o final desta década, a gente vai viver um desajuste enorme que vai se revelar na volta da impreinflação, no aumento vertiginoso da pobreza e da desigualdade. Essa é a questão que a gente está colocada agora. A gente vai tentar interromper essa trajetória tão rápido. Como eu disse, fosse a gente acreditar que superávit fiscal reduz crescimento e que queda do resultado fiscal gera crescimento, a gente deveria estar esperando um PIB bombando. Mas não é isso que a gente vê. Aquele é o resultado acumulado do PIB em quatro trimestres. Estamos vivendo a maior recessão da nossa história. O Brasil nunca teve uma queda acumulada com essa velocidade. Reparem, a curva cai muito parecida com a queda do superávit primário. Não há mistério. A deterioração do resultado primário gerou uma brutal crise de confiança e essa crise de confiança derrubou o investimento em consumo, gerou queda do PIB. Não precisa ter feito doutorado em economia para conseguir entender uma coisa tão simples quanto o impacto da confiança de um governo que taxa muito mais do que a RK. Se fosse só a contabilidade nacional, já seria triste. Mas isso tudo bate no emprego. Essa é a taxa de desemprego do Brasil hoje em dia. 12 milhões de brasileiros desempregados por conta desse resultado, dessa deterioração fiscal enorme em que o país mergulhou a partir de meados de 2011. E subindo. O desemprego ainda não parou de crescer porque o desemprego reage com atraso à atividade e a confiança ainda não melhorou o suficiente para a atividade reagir com força. Então, de novo, 12 milhões de desempregados. Pessoas desempregadas são pessoas que têm menos renda. Isso é aumento de desigualdade, principalmente pobreza. Isso tudo vai aparecer nos indicadores da pesquisa de amostragem de domicílio do IBGE. Então, esse é um pouco o ciclo que o Brasil mergulhou desde 2011. Eu peço desculpa se no slide, na tela, as letras não estão com tamanho suficiente, mas eu vou ler daqui. Quer dizer, o que eu tenho que mostrar é que piora brutalmente a situação fiscal do país. Mais de 6% do PIB é de deterioração do resultado primário. Não há de cara uma resposta. Uma resposta que a gente está buscando agora, mas durante muito tempo a gente não teve uma resposta. Na verdade, o que a gente teve foi um monte de conflito e paralisia política que não endereçou a deterioração do resultado primário. Prova disso que ele continuou deteriorando até os últimos resultados que a gente tem. Resultado de uma falta de resposta, uma brutal queda de confiança. Vou mostrar num gráfico a seguir, uma confiança cai para patamares que nem durante a crise internacional a gente teve uma queda de confiança no país, como houve a essa altura. A queda da confiança derruba o investimento, derruba o crédito, derruba o consumo. Claro, quem vai investir se não tem confiança sobre o futuro? Investir é confiança sobre o futuro. Se você não tem confiança sobre o futuro, você não investe. Você não toma crédito. Você não dá crédito. E aí, obviamente, o que acontece? O PIB despenca, como eu mostrei naquele gráfico anterior. Quando o PIB despenca, o emprego e a renda despencam. E tudo isso faz com que a situação fiscal fique ainda pior, porque aí, obviamente, as receitas caem. Porque se não se consome, se não se produz, se não se investe, se não tem emprego e se não tem renda, também não tem receita tributária. E aí você gera um círculo vicioso no qual o país mergulhou e no qual a gente está tentando romper isso, hoje em dia, naquele segundo quadrado, acabando com a paralisia política e dando uma resposta à questão da deterioração fiscal do país. Essa é, no gráfico, é o que propõe a PEC. De novo, a distância que eu estou vendo aqui, que imagino que vocês, o que as senhoras e senhoras estão vendo também, pode parecer difícil de enxergar. Aquilo são números, as duas curvas, no eixo vertical, estão em proporção do PIB. Em verde estão as receitas e em rosa, aqui não, laranja, marrom, as despesas do PIB, proporção do PIB e o seu resultado primário. Como vocês veem, as despesas, que são a linha marrom, estão acima das receitas, que são a linha verde, o que mostra por que a gente tem um déficit hoje em dia. O que a PEC propõe é gradualmente reduzir a despesa como proporção do PIB, de forma que, lá na época do bicentenário da independência do Brasil, a gente consiga zerar o resultado primário e gradualmente gerar um resultado suficiente para poder trazer a dívida para baixo. Vejam, a PEC é muito gradual. A PEC não se propõe a resolver o problema do superávit no ano que vem ou daqui a dois anos. Essa é a riqueza, no meu entender, dessa PEC. Ela permite que a coisa seja feita de uma forma suave, sem rompantes, sem questões, sem rupturas fortes. Só lá, daqui a cinco, seis anos, é que, na verdade, a PEC zeraria o resultado primário e, a partir daí, obviamente, conseguiria. E se a gente não tiver PEC? Se a gente não tiver PEC, a despesa vai crescer mais que a receita. De novo, olha para trás. A despesa cresce 6% ao ano. O PIB, 2,6%. Quando a despesa cresce o dobro do que a receita cresce, não é difícil enxergar que a despesa vai ficar cada vez maior, proporcionalmente, à receita. Obviamente, esse é um cenário de Excel. Isso não vai existir na prática. Muito antes disso, a gente vai viver uma crise macroeconômica séria que vai simplesmente ou vai levar à situação do país, semelhante ao que o Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, vive hoje em dia, ou vai simplesmente levar à volta da hiperinflação. Se a gente não organizar o quadro fiscal de uma forma organizada, a gente vai ter que fazer isso de emergência. E aí, não tenho dúvida, a gente vai voltar para um regime de altíssima inflação, como a gente viveu antes do Plano Real. De novo, as alternativas são simples. Ou a gente vive a situação que o Estado do Rio de Janeiro, hoje em dia, tem, onde existe a obrigação da despesa, mas não existe o dinheiro para pagar a despesa. E aí, a gente vai viver o que o Rio vive, a gente vai viver o que a Grécia vive, a gente vai viver o que Portugal e Espanha viveram, tiveram que cortar salários, tiveram que cortar pensões de aposentados e assim por diante. Ou a gente vai viver, vai resolver o problema da despesa acima da receita imprimindo dinheiro. Não tem mistério. A gente já viu isso no passado. A gente não precisa ter dúvida que, num regime de hiperinflação, o PIB não vai crescer. A desigualdade vai aumentar, a pobreza vai aumentar. Então, se há preocupação com o social, é preciso votar na PEC. Se a gente não quer que a pobreza volte outra vez a crescer, se a gente não quer que a desigualdade volte a aumentar, tem que resolver o problema fiscal logo, de maneira, de uma forma suave. O anúncio de que o governo pretendia fazer a PEC já melhorou a confiança. Esse é o gráfico da confiança de empresas e consumidores. Reparem mais de uma vez como a confiança de empresas e consumidores despenca desde meados de 2011, é a mesma curva do primário, com a exceção de que não tem a recuperação mais à frente. Despencou o primário, despencou a confiança, despencou o PIB, subiu o desemprego. Não há questões, não há mistério. A PEC, o anúncio de que o governo pretende atacar o problema fiscal, já melhorou a confiança. Mas melhorou na expectativa. O aumento da confiança de empresários e consumidores, até agora, é muito mais a expectativa de que as coisas se resolvam do que o fato de terem visto a solução de fato. A gente não aprovar a PEC, a gente não resolveu o problema fiscal, essa confiança vai outra vez cair. A expectativa vai cair e a confiança vai, mais uma vez, cair. A PEC evita, como eu coloquei antes, uma catástrofe fiscal semelhante ao que acontece no estado do Rio de Janeiro, hoje em dia, ou o que é acontecendo na Grécia. Como eu chamei a atenção, ela permite um ajuste muito suave, eu tentei mostrar isso no gráfico, não é uma ruptura, não é uma queda abrupta de despesas. Ela, na verdade, não reduz despesas, porque ela apenas diz que não pode aumentar em termos reais. O que é muito importante, ela antecipa os ganhos pela credibilidade. Eu tive o cuidado de ler muitos textos críticos à PEC, antes de vir aqui falar com as senhoras e senhores. Isso é claramente uma coisa que não é devidamente percebida. Ah, se amarra o gasto durante 20 anos. Sim, isso é importante. É assim que a gente antecipa os benefícios. Porque na hora que a gente amarra a regra, o mercado e os agentes econômicos reagem olhando o que vai ser o futuro. Mesmo antes, mesmo antes, repare, eu naquele gráfico deixei isso claro, mesmo antes da gente conseguir alcançar um resultado primário positivo. Mesmo antes do governo ter um resultado primário positivo. Por quê? Porque antecipa, existe credibilidade. Então, essa é uma outra mágica da PEC. Ela faz um ajuste de despesas como proporção do PIB muito gradual, mas ela traz os benefícios para antes, para antes de que a gente consiga resolver a questão fiscal. Ela torna a nossa política fiscal mais anticíclica, na medida em que ela mantém um ritmo, particularmente em educação e saúde, constante. Não tem essa questão da cícliclaridade que tem hoje, e eu não preciso dizer isso para os senhores e senhoras, que conhecem isso melhor do que eu, a PEC explicitamente protege gastos com educação e saúde. Tentando caminhar aqui para ficar dentro do meu tempo, é preciso entender também que corresponde ao novo regime fiscal um novo regime monetário, até que vai permitir uma forte redução de juros. Não é difícil ver isso. O que acontece hoje? Vejam bem, a economia brasileira tem dois agentes, tem o setor público e o setor privado. O setor público aumenta seu gasto 6% ao ano. O PIB cresce 2,6%. Uma aritmética simples mostra que o setor privado tem que crescer menos que 2,6% para que a média feche em 2,6%. Aqui cresce 6%, a média é 2,6%. Para a média ser 2,6%, o privado tem que crescer pouco. A demanda do setor privado tem que crescer pouco. Como é que isso acontece? O Banco Central mantém a taxa de juros nas alturas. A taxa de juros é absurda no Brasil, claro, é absurda. Mas é a única forma que a gente encontrou de manter a soma do setor privado e do setor público crescendo num ritmo compatível com o ritmo que a economia brasileira aguenta crescer. Se a gente conseguir que esse setor público, que cresce 6% ao ano, cresça zero, o espaço para o setor privado crescer aumenta. E aí os juros podem cair. Então, a PEC é a resposta para os juros altos no Brasil. Não existe mistério em relação a isso. Na hora que a gente puder ter um crescimento de gastos semelhante ao de países civilizados, a gente vai ter juros semelhantes ao de países civilizados. Não existe mistério. De novo, é uma aritmética bastante simples. A PEC reduz o ritmo de calote. Como eu observei lá atrás, a dívida vem explodindo como proporção do PIB. É razoável que quem empresta para o governo fique preocupado que o governo não pague amanhã o dinheiro ou não pague não pagando diretamente ou, de alguma maneira, como já aconteceu na história desse país, é de algum tipo de volta para não pagar de verdade o que está prometendo pagar. Se a gente conseguir uma dinâmica das contas públicas que garantam o pagamento da dívida, o risco de calote cai e os juros longos caem. Isso é muito interessante porque, às vezes, nessas críticas que eu vi à PEC, se coloca por que o governo não baixa os juros e resolve tudo. Ora, quem determina os juros da dívida é o mercado. A gente viu isso semana passada. Quem leu o jornal semana passada leu como a eleição do Trump fez os juros no Brasil subirem enormemente. O Banco Central ficou calado, não fez nada. Está certo? Ou, sei lá, reagiu como tinha que reagir, dizendo que era uma questão que precisava ser analisada. Os juros da dívida pública são determinados no mercado. Quem não enxergou isso, leia os jornais da semana passada, veja o que aconteceu com os juros da dívida pública da semana passada, que enxergará isso no tempo real. E, aliás, está acontecendo o tempo todo, conforme o Trump faz novas declarações. Caminhando aqui para o meu final, eu acho que a gente, com a PEC, a gente reverte aquele círculo vicioso que eu mostrei anteriormente. A gente dá uma resposta ao desajuste fiscal, a gente recupera a confiança. A recuperação da confiança, que já começou no campo das expectativas, vai fazer com que retorne investimento, vai fazer com que retorne consumo, vai fazer com que retorne o crédito. É óbvio que isso não vai ser do dia para a noite, como se observou aqui, mas conforme a gente consiga ir implementando o que precisa ser feito, não tenham dúvidas, não tem mistério. Os números já mostram isso. A confiança, a partir do anúncio do governo de que pretendia a PEC, já começou a melhorar. Com o tempo, a recuperação de crescimento do emprego, do investimento, da renda, vai fazer com que também as receitas tributárias melhorem. E não só para a União. Não é só um problema de governo central. Vai fazer isso em estados e municípios. Lembrem, estados e municípios são os grandes responsáveis por educação nesse país. 75%. Permitir que as receitas dessas unidades da federação melhorem é investir na nossa educação. E é importante também entender que não é só o governo que gasta com educação. As famílias também gastam com educação. E se a gente conseguir gerar uma situação em que tem mais emprego e que tem mais renda, vai ter mais gasto das pessoas também com educação. A gente precisa também acreditar nas pessoas. Para concluir, eu só queria chamar a atenção de que o tempo, essa janela de oportunidade que a gente vem tendo por condições externas totalmente excepcionais, que resultam de taxas de juros negativas em economias como a Alemanha, como o Japão, taxas reais negativas nos Estados Unidos, geraram uma quantidade de dinheiro solto no mundo muito grande. Esse dinheiro solto gerou muita tolerância com situações fiscais como a nossa. Mas essa situação pode mudar muito rápido. Há muita crítica a essas políticas de juros reais negativos sobre a dívida e a coisa já começou a mudar. Eu chamei a atenção dos senhores e das senhoras sobre a semana passada. A janela de oportunidade pode estar se fechando. Era isso. Muito obrigado.